Eu preciso de alguma maneira Eu não sei como vou solucionar esse mistério Eu já solucionei muitos Mas esse daqui é um dos grandes Ainda mais Eu preciso ir Eu não tenho nenhum troféu Eu gosto de troféus E eu preciso de muitos Não tem nada dentro dos baús Então Eu vou abrir E agora fechar as portas E a gente vai solucionar este mistério Hum Uou Yahoo Yeah Opa 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 Yikes Essa privada é meio estranha Yeah Um centro de esgoto Um tratamento de esgoto Aqui pode ter sido usado Como um esconderijo Aí qualquer coisa Ele bota o seu disfarce E senta aqui nessa privada Estou começando a identificar pistas Então vamos Vamos ver se esse atrelho dá em algum lugar Nossa Uou O carrinho até passou Vamos ver se eu passo É pra frente E eu não vou conseguir não Pode ser que sim Aí Passei Quanto diamante Nossa Acho que tinha uma ideia Eu tenho que pegar o máximo de blocos Passei Trim Aí Essa lava Para de descer Será que tem um caminho Por aqui Tem Tem um caminho Então pode ser que Quebramos Aqui E libera Uma passagem Uh Diamante Eita Eu quase fui Soterrado Eu tô dentro do bloco É Eu vou subir É meio ruim Porque é só um só Aqui diz que ele Estará fazendo uma peça Teatral Como assim Diz que vai ser Para arrecadar dinheiro Para si mesmo Ele diz que estará muito bem disfarçado O que fazer agora? Aqui não diz quando vai acontecer a peça teatral Peça teatral Eu ouvi falar De uma peça teatral Sim Isto mesmo Já descobri Vou arrumar minha fantasia Opa Aqui A loja de fantasias Pronto Agora eu preciso do espelho Vou colocar o espelho aqui Deve ser a fantasia Perfeita Para mim Estava aberta Acho que estava trancada Vou pegar um carrinho Opa Que brilho Lá do errado Lá do errado Lá do errado Espero que ele passe pelo trilho Quebrado Ah Eu sou muito ruim Nesse Meu Deus Que ledeza Acho que a pé Eu vou mais rápido Ai Ih Afundei no show Então vou reunir todas as pistas Que eu já encontrei E pegar minha fantasia Porque o show vai começar Eu preciso descobrir onde é que fica o show E rápido Jogos Meu Deus Meu Deus Eu preciso descobrir onde é que fica o show E agora é que fica o show Dmitriam Stintos Eu preciso ir ao festival, mas eu não me lembro onde aqui é, eu vou dar jeito Ui, ai Ih Eu preciso ir ao festival, mas eu vou dar jeito E aí Livros. As eras metrião cientos. 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 As eras metrião cientos.